O que é o Brasil? A transformação do passado para você aprender O período que vai do final do século XVIII até o início do século XIX Tem um grande significado para a história do Ocidente Naquela época as monarquias que pareciam eternas começaram a desmoronar Nascia o mundo contemporâneo A Europa ingressa no século XIX com uma nova forma de pensar E num clima de guerra Napoleão Bonaparte, imperador da França Desafiava o poder dos reis absolutistas Em 1806 já era senhor da Europa Ocidental Mas e em Portugal? Como está a situação aí, Joaquim Vaz? Muito difícil A França ameaça invadir o país Se o príncipe Dom João não declarar guerra à Inglaterra No entanto, há muito tempo que Portugal depende economicamente dos ingleses Creio que não há outra saída, senhores Ou a coroa portuguesa sucumbe diante do exército francês Ou... Retira-se provisoriamente para o Brasil Mas Dom João precisa de garantia de proteção da esquadra inglesa Durante toda a viagem Of course E em troca vamos tirar muitas vantagens, é claro Emanuel, os franceses estão chegando Podes vir, Napoleão Podes vir que eu estou pronto para o combate Deixa-te de doleços, miúdo Por enquanto, o combate é para ver quem consegue embarcar para o Brasil Dizem que tem mais de 10 mil pessoas no porto Em busca de um lugar nos navios Pai, e o que vai ser de nós sem o príncipe? Serviçais, como sempre fomos, ó Coloca este baú no navio e volta para pegar o restante das coisas Sim, senhor Depois do embarque tumultuado, a esquadra partiu do porto de Lisboa Sob o olhar perplexo da multidão Que se sentia indefesa e abandonada Em março de 1808, as embarcações portuguesas entram na Baía de Guanabara O desembarque da corte é um dos maiores acontecimentos da história do Rio de Janeiro A população, em peso, compareceu ao porto Para ver de perto o primeiro monarca a pisar nas terras do novo continente Hum, que horror Antes de Luanda, Moçabique ou Timor A esta petentina que é o Rio de Janeiro Calma, mulher Aos poucos vou realizar melhoramentos aqui Logo esta cidade será digna da realeza Ah, meu Deus Quem é aquele homem tão feio, aquela mulher horrorosa Não digas isto do nosso príncipe Aquele é o príncipe? É, sim E aquela é Dona Carlota Joaquina, a esposa do príncipe E você conhece a família real? Eu sou português E faço parte da Quer dizer Fazia parte da comitiva Eu estava no porto com meu pai Embarcando os baús do nosso patrão E adormeci no navio Quando acordei Estava sozinho em alto mar Sem meu pai Sem meu amo Que não conseguiu embarcar Pobre papai Deve ter ficado desesperado Olha, se você quiser Pode ficar na minha casa por uns dias Até resolver o que fazer O meu nome é Severino Obrigado, amigo O meu é Manuel Você mora longe daqui? Moro lá no saco do Alférez Perto do mercado de escravos Vamos É uma boa caminhada O que significam essas letras? O povo diz que é prédio roubado Na verdade PR quer dizer Príncipe Regente E por que essas casas estão marcadas? Porque foram requisitadas Para alojar membros da corte Mais de duas mil Que vão ser desocupadas E seus proprietários Mandados para a rua E a sua casa também foi requisitada? Ah, nem o nobre ia querer morar na minha casa Entra Pensa, pai Eu te abençoe, filho Este aqui é o Emanuel Ah, como vai, Emanuel? Pai, ele veio de Portugal por acaso E não tem onde morar Às vezes o acaso pode trazer grandes oportunidades, Emanuel Se você tiver jeito e quiser ser meu aprendiz Em pouco tempo consegue o dinheiro para voltar a Portugal É, é Esta cidade agora vai começar a crescer O Alvará de 1º de abril É uma lei que permite o desenvolvimento de qualquer atividade industrial no Brasil Outra boa notícia É que o príncipe já deu a mal para a criação do Banco do Brasil O que será para nós ótimo! O problema é que com a abertura dos portos Fica difícil concorrer com os produtos ingleses Que são mais baratos e melhor qualidade Não se enganem, meus senhores O interesse dos ingleses é manter uma posição cada vez mais privilegiada no Brasil A Inglaterra foi a maior beneficiária da abertura dos portos brasileiros às nações amigas Até mesmo porque, naquele momento, era o único país europeu em condições de enviar embarcações ao Brasil Outras medidas adotadas por Dom João vieram beneficiar ainda mais a posição econômica dos ingleses E por estarem justos e acordados, as coroas de Portugal e Inglaterra Assinam os tratados de aliança e... amizade E de comércio e navegação Através dos quais reafirmam os laços de cooperação e fraternidade Que sempre, sempre existiram entre as duas nações Fraternidade! Hum! Eles querem mesmo tomar conta que fez do comércio no Brasil Como se não bastasse a quebra do nosso monopólio no comércio como o Brasil Dom João nos impõe mais um duro golpe É um absurdo! Os portugueses pagando mais caro que os ingleses para comercializar com sua própria colônia Essas novas taxas do Tretado de Comércio e da Navegação Praticamente acabam com a nossa margem de lucro Portugal fica cada vez mais em situação inferior Se Portugal sofre um crescente abatimento econômico e imoral No Brasil acontece exatamente o contrário Além do crescimento do comércio A presença da corte alterou o estilo de vida do país Ah! Quando teremos mais espetáculos como esse? Ah! Nesta cidade não tem nada para se mover Calma mulher! Amanhã mesmo vamos à recepção oferecida pelo Visconde de Vila Nova A Princesa Carlota Joaquina e suas filhas Maravilhoso! Adoro festas e sarau de espetáculos Hum! Já sei! Mais dinheiro para modistas e cabeleireiros franceses Você não vai querer que eu apareça com uma corte feita uma mentira? Pai! Rio de Janeiro, Março de 1814 Senhor meu pai, bolsa benção Por aqui as coisas vão muito bem Continuo trabalhando com o senhor de anuário e os negócios caminham bem Após sete anos da minha chegada Fico abismado com as mudanças ocorridas na cidade As ruas foram ampliadas e calçadas e o comércio está repleto de lojas Mas os velhos costumes permanecem Os festejos de rua ainda são o maior divertimento popular Emanuel! Emanuel! Hora de fechar a loja! Hoje tem espetáculo no teatro do Largo do Rosário! Então, princesa, estás gostando do baile? Não podem estes mosquitos horríveis! O que tens aí, negra? Bolinho de madioca com fruta Eu nunca vou me acostumar com o cardápio pobre deste povo O que tens aí, princesa? Engolir o mosquito tropical Acho que vamos! Falar da princesa em praça pública! Isso da cadeia! Se os homens da intendência aparecerem aqui Que estás a levar? Livros que comprei no porto Deixe-me ver Nessa corte não se pode divulgar ideias contrárias à religião, à moral e aos bons costumes Mas são livros de Rousseau ou Voltaire Pior ainda! Essas ideias francesas de liberdade Dofundem o povo e perturbam a paz! Estás preso! Eu! E tens de pagar pena de 200 mil restes! Mas eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Lá vem os números da extremação! Do Rio, saem muitas novidades para as demais províncias A presença estrangeira dá um clima cosmopolita à cidade Que mesmo assim, conserva marcas profundas dos tempos da colônia 100 mil reis! Quem dá mais? É vendido para o senhor! A Baía de Guanabara é o maior terminal negreiro da América E os escravos representam mais de 35% da população do Rio Ao contrário do que já ocorre em outros países A corte portuguesa teima em considerar a escravidão como indispensável à prosperidade de suas colônias Com a saída das tropas de Napoleão A situação do Império era bem diversa nos dois lados do Atlântico De um lado, Portugal Enfraquecido, sem rei Sem sua antiga posição Do outro, o Brasil Sede da corte e com um vigoroso movimento de comércio Conservar a unidade do Império nessa condição Era uma tarefa bem mais difícil do que imaginava a elite brasileira Nós, ingleses, preferimos que Vossa Alteza volte para a Europa Majestade É preferível ter um grande poder na América Do que sujeitar-se totalmente à Inglaterra lá na Europa Eu detesto tomar decisões importantes Mas... Está decretada a elevação do Brasil A Reino Unido de Portugal E a Algarve Severino, ouça essa notícia Estourou uma revolta em Pernambuco E o governador da província fugiu para o Rio E o que pretendem os revoltosos? Criaram uma república junto com as outras províncias que aderiram ao movimento A revolta de Pernambuco no Brasil E uma conspiração liberal sufocada em Lisboa Deram início a uma série de acontecimentos Que iriam aumentar as tensões no Império Português A aclamação de Dom João VI como monarca do Reino Unido Reforçou o peso político do Brasil no Império Português O que irritou ainda mais os súditos na Europa A revolução constitucionalista da cidade do Porto logo se espalhou por todo o país O movimento propõe o fim do antigo regime E a elaboração de uma constituição Esse acontecimento teve grande repercussão no Brasil De onde fala Tainá Funió No Pará e na Bahia já surgiram as primeiras manifestações de apoio ao movimento do Porto Com o juramento do Clére das autoridades A constituição estabelecida pelas cortes de Lisboa Vamos ver a situação no Rio de Janeiro As tropas portuguesas da divisão auxiliadora Exigem do soberano o juramento imediato das bases da futura constituição portuguesa E a demissão de alguns membros do governo Ao contrário do que imaginavam os brasileiros O movimento do Porto não era tão liberal quanto parecia Aceitava algumas mudanças Desde que se preservasse a monarquia A religião católica E principalmente que se restabelecessem os antigos papéis Portugal retomar seu poder de metrópole E o Brasil voltar à condição de colônia Emanuel, Dom João anunciou sua partida para Portugal Vai deixar seu filho Dom Pedro no Brasil como príncipe regente E por que você não se candidata a deputado Para representar o Brasil nas cortes de Lisboa? Caros eleitores, votem em mim! Volta a vender uma constituição Que garante os direitos e liberdades individuais Que limite os poderes do soberano E que dê voz à sociedade! Muito bem, senhor deputado! Agora vamos nos juntar ao povo Que prepara uma despedida especial Para a corte no sábado de Aleluia! A simulação do enforcamento de alguns membros do governo Como o intendente da polícia e o comandante das forças militares Às vésperas do embarque da corte para Portugal Representava, simbolicamente O espírito dos brasileiros com relação à autoridade portuguesa Veja no próximo episódio Como a partida de Dom João VI Criou condições para o confronto entre forças tradicionais E renovadoras Que iriam marcar as primeiras décadas do século XIX no Brasil A partida de Dom João VI Criou condições para o confronto entre forças militares 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL